Ele só me dá desgosto Eu crio, faço roupa Dou de mama, dou banho Eu limpei as rodas dele Tenho que ficar 8 horas da noite Esses dias eu sou capaz de fazer uma comida E chego em casa cansada Eu tô saindo dessa casa Eu não quero saber se minha filha é uma mulher A briga de família de hoje É o menino que come ovo e arrota a caviar Porque a gente aqui Quis ter um filho Porque a gente sempre quis ter um filho homem Mas quando ele nasceu A gente ficou tão feliz até os 2 anos de idade Quando ele fez 3 anos Não comia o gagal dele, não tomava o gagal Não fazia nada, meu Deus Olha pra isso como essa Feliz fica Ai Esses filhos só me dá desgosto Eu crio, faço roupa Dou de mama, dou banho Eu limpei as rodas dele E ele faz isso comigo Me dá um desgosto na minha família Ninguém E quem te perguntou alguma coisa Apareceu em sua mãe Repareceu em sua mãe Repareceu em sua mãe Repareceu em sua mãe Ela fez tudo pra mostrar Te deu a vida Calma, calma, calma Calma, calma O Brasil, Brasil Brasil, Brasil Pacal! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Pimenta com os novos saque E veja novos sabores que estão de manga também pra você chupar Eu gosto muito de meus carros, mas ela falou uma coisa muito ruim Diz que eu não trabalho Você trabalha de que? Pra esse menino nascer 300 quilos, esse menino, e sai da minha chupa Na hora de você, você não fez com prazer? Esse menino é um desgosto! Eu sei que é um desgosto, mas você tá falando agora que... Eu tô às 12h então, esperando você Não quero saber, Cristina! Minha vida é uma... Doze horas sem mim, eu não escute problema! Esse menino é um desgosto! Doze horas sem mim, eu não escute problema! Eu tô com outro homem! Eu estou com outro homem! Eu estou com Brasil! Brasil! Eu escutrei no meu marido! Eu acabei com a minha família! Sua c****** na bunda! Eu já vou te criar! Tá, eu vou sentar na verdade! Comercial, comercial, comercial! Comercial! Fírito comercial! Brasil! Brasil! Filho! Eu vou sair de casa, eu fico de nosso filho! Aleluia! Eu não faço isso! Não, não, não! Você sabe que a gente se ama! Não! Eu sou lésbica! Eu sou lésbica! Eu sou lésbica! Você não falou que era lésbica! Você não falou que era lésbica! Meu Deus! Como começou? Então você me traga com mulheres? Eu trago! Eu chefei! Eu dedinho! Eu estou arrependida! Eu estou chocada! Passo aqui! Olha pra mim! Eu não tenho meninas não! Bem, obrigada! Tchau!